Precisa de uma reforma, mas eu preciso fazer uma coisa, me esperem aqui, não vão embora! Nelly queria encontrar uma coisa, uma coisa que o Bahia realmente se parecer com o Capitão dos Sete Latas. Estava em algum lugar, ué? Olha só, eu achei o Jeff igual o Capitão dos Sete Mares! Peraí! Oh! Entendi! Desculpe! Agora sim! Obrigado! E aí? Ficou bom agora? Muito legal! É! Igualzinho ao Capitão dos Sete Mares!